Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você assistiu o filme Kardec, esse que está em cartaz e esse que foi aos cinemas agora no dia 16 de maio de 2019? Assistiu? Muito bem. Me responda com sinceridade. Você entra em contato com uma pessoa que não conhece Allan Kardec e quer saber mais. Você vai indicar o filme para dizer assim, ah, eu quero que essa pessoa conheça Allan Kardec. Então eu vou indicar para ela ver o filme Kardec, porque vendo o filme Kardec, ela vai conhecer o Kardec como ele realmente foi. Você faria isso? Me diga com sinceridade. No outro vídeo que nós lançamos, nós apontamos aqui um conjunto de problemas que o filme tem. E, para mim, o principal problema que o filme possui é justamente mostrar nas telas do cinema um Kardec que não é compatível com o homem que nós conhecemos através dos seus escritos. Então nós temos aí um perfil que é possível conhecer a partir de leituras, a partir das suas posturas diante das perseguições que sofreu, diante dos embates que teve que travar na sociedade. Nós detectamos um perfil muito claro de um homem firme, de um homem convicto. E o filme acaba mostrando aspectos de personalidade que não correspondem ao que Kardec foi. Como eu coloquei no outro vídeo, aquela manifestação de insegurança, mesmo de dúvida a respeito do que estava fazendo, Kardec com dúvida sobre o que estava fazendo, ou seja, sobre o trabalho que ele vinha desenvolvendo. Num dado momento do filme, ele se pergunta, ele pergunta para a esposa, será que isso não é uma vaidade minha? O homem que não colocou o seu nome por trás da obra e preferiu o apelido justamente para que não pudesse ser associado à sua pessoa. Então, como é que seria uma manifestação da sua vaidade? Isso não faz o menor sentido. E para mostrar e fazer aqui um contraponto e embasar o que nós estamos colocando, vamos buscar uma leitura que se encontra no Obras Póstumas. Inclusive, isso que eu quero ler se encontra no filme a partir da mensagem que o Espírito de Verdade dá para Kardec a respeito da missão dele e das dificuldades que ele encontraria. Olha o que Allan Kardec escreve aqui. Está em Obras Póstumas. Escreva esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Líbelos infames que se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas, traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava, pagaram-me com a ingratidão àqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu o foco de contínuas intrigas, urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor, de boa fisionambia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam a minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive a saúde abalada e comprometida à existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestações, manifestas provas de solicitude, Tenho a aventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebida a parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me a satisfações morais, sobre-elevaram de muito mal. Quando me sobrevinha uma decepção, vejamos se o filme mostrou isso, quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento, acima da humanidade, e me colocava antecipadamente na região dos Espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim, sem me atingirem. Tão habitual se me tornar a esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Me responda você que assistiu o filme, com toda a sinceridade. Esse sentimento, dessa leitura que eu acabei de fazer, que se encontra em obras póstumas, é um sentimento que você capta do Allan Kardec que você viu no filme? Eu não captei isso. Não captei. O próprio filme mostra um Kardec que entra em contradição. Porque lá no início do filme, quando ele publica o livro dos Espíritos, ele fala algo nesse sentido. Mas depois tem insegurança, etc. E o filme ainda faz uma tentativa ali, de tentação de Jesus com Kardec preso, que também não corresponde, não há notícia disso, que Kardec foi aprisionado. com o bispo tentando, olha, negue o que você publicou, renuncie tudo isso, fazendo ali uma tentação de Jesus, fazendo com que Kardec vacilasse. Justamente querendo explorar um lado de Kardec que não existiu, que é o lado da dúvida, que é o lado da insegurança, que é o lado do receio. O Kardec, acima de tudo, era um homem de fé. Quando ele diz que a fé raciocinada é inabalável, ele é o exemplo disso. Então, o filme não conseguiu captar esse sentimento, dessa mensagem, ou melhor, desse escrito dele, que nós lemos aqui em obras póstumas. Muito pelo contrário. O filme, ele oscila, aí tentando mostrar um Kardec distante do que nós vamos encontrar nos seus escritos, e distante até do que nós vamos encontrar nas descrições dos amigos, daquelas pessoas mais próximas que viviam com o Allan Kardec. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui como um complemento e sugiro a todos que leiam, depois com mais tranquilidade, esses escritos em obras póstumas. Então, é isso, pessoal. Mais uma contribuição a respeito de Kardec, como o canal Mesa Gerante se propõe, e também ainda aqui reforçando alguns pontos que, no nosso entender, é o ponto negativo, principal do filme, é essa cara que deram ao Allan Kardec de um homem inseguro, sem contar aquilo que eu já falei, Kardec paranoico, Kardec com mania de perseguição. Não era por ali que o filme devia ter ido, mas foi. E agora, particularmente, eu fiz a pergunta, você apresenta esse filme para que as pessoas conheçam Kardec? Eu não faço isso. E agora, nas palestras, ou em grupos de estudo que eu tenho a oportunidade de participar, sempre que for falar de Kardec, eu vou dizer, diferente do que o filme mostra, Kardec não era desse jeito. Porque, eventualmente, as pessoas vão perguntar, ah, mas no filme o Kardec tal coisa. Aí eu vou ter que dizer, não, mas no filme mostrou errado, Kardec não era desse jeito. Bom, essa é a minha percepção. É isso. Valeu, até o próximo vídeo.